Olá, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Neste programa você vai saber mais sobre isenção de impostos. Quem tem direito e qual o entendimento dos ministros do STJ ao julgar recursos sobre o tema. Entre as decisões, a da terceira turma que condenou um padre por impedir aborto legal. E a que manteve o poder familiar de um casal sobre os filhos, mesmo os menores estando em um abrigo até a reestruturação do lar. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com a decisão sobre um tema polêmico, aborto. O padre Luiz Carlos da Cruz, no interior de Goiás, foi condenado a pagar indenização a um casal por ter impedido a interrupção de uma gravidez autorizada pela justiça. O feto foi diagnosticado com uma síndrome rara. Os ministros da terceira turma reformaram a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás e condenaram o padre a pagar 60 mil reais de indenização por danos morais ao casal. O caso aconteceu em 2005, no interior de Goiás. Na época, o feto foi diagnosticado com uma síndrome, que provoca um conjunto de malformações. E por isso, ele não sobreviveria fora do útero da mãe. Os pais, então, conseguiram autorização legal para interromper a gravidez. Mas o padre Luiz Carlos da Cruz entrou com o pedido de habeas corpus para impedir o procedimento. A mulher foi obrigada a passar por um parto doloroso e o feto morreu logo após o nascimento. A relatora do recurso do casal, ministra Nancy Andrigue, entendeu que o padre violou os direitos da gestante e do marido, provocando sofrimento desnecessário. A ministra classificou de aterrorizante a sequência de eventos sofridos pelo casal. O valor a ser pago pelo padre ainda será acrescido de correção monetária e juros de mora. Ao julgar um recurso vindo de São Paulo, os ministros da quarta turma decidiram que a pessoa com deficiência pode retirar itens adaptados no veículo financiado se, por acaso, tiver que devolver o bem ao banco. A consumidora havia instalado itens de adaptação necessários para ela dirigir o carro, mas não retirou os equipamentos quando devolveu o veículo para a financeira, por falta de pagamento. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que os acessórios pertenciam ao banco, pois estavam incorporados ao veículo. A consumidora recorreu ao STJ. Os ministros da quarta turma entenderam que itens instalados para permitir a condução de pessoas com deficiência pertencem ao consumidor. Na decisão, os ministros explicaram que equipamentos de adaptação adquiridos depois do financiamento não podem ser considerados parte integrante do carro, pois não foram dados como garantia em caso de dívidas e nem são partes que, quando retiradas, danificam o funcionamento do carro, como pneus, por exemplo. Além destes critérios, o ministro Luiz Felipe Salomão comentou que a retirada dos equipamentos de adaptação facilitaria um futuro investimento da condutora na compra de um novo carro. Como o carro independe desses tipos de sistemas ou adaptações para o funcionamento normal dele, e ainda por se tratar de uma pessoa com deficiência, quer dizer, uma pessoa vulnerável, e até com a proteção da Lei 13.146 de 2015, esses equipamentos são essenciais para essa pessoa, para a locomoção dela, para a inclusão social dela. Então, isso não pode ser considerado realmente como se fosse um mero acessório do veículo. Crise financeira e depressão. Os dois conceitos estão cada vez mais ligados. Tanto que a OMS fez um alerta sobre os cuidados com a parte financeira para evitar distúrbios na saúde. E o STJ criou um programa para ajudar os servidores a controlar as contas. Mais da metade da população brasileira está endividada. E olha que somos quase 207 milhões de habitantes. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio, 58,2% das famílias em todo o país estão com as contas no vermelho. O impacto da crise financeira global levou a Organização Mundial de Saúde a alertar que o aumento da pobreza, do desemprego e das dívidas podem gerar estresse e depressão. Distúrbios que prejudicam a vida pessoal e o trabalho. Atento ao problema, o Superior Tribunal de Justiça desenvolve, desde 2003, um projeto para orientar servidores endividados a controlar as contas. Apesar de nós termos pessoas que se dizem equilibradas financeiramente, em qualquer situação de risco que elas tiverem, num momento que precisa gastar saúde, elas entram também na condição de endividada. Nesses 13 anos, os cursos e palestras atenderam mais de 2 mil pessoas. E não apenas servidores. As orientações também se estenderam aos terceirizados e estagiários do STJ. Gastar também é emocional. Eu vou usar a minha emoção na hora de comprar alguma coisa, certo? Isso não é ruim. Ruim é quando você usa de maneira inadequada. As orientações de Sartre levam à mudança de hábitos de consumo. Entre eles, comprar apenas o necessário. Não fazer shopping terapia. Evitar desperdícios e avaliar e adequar investimentos, levando em consideração a realização pessoal. A Raquel seguiu os passos e melhorou os hábitos depois do curso. A servidora é mãe de três filhos e as despesas de casa sempre foram altas. Ela participou do programa para estabilizar as finanças, mas foi muito além disso. Mudou minha vida no todo. De priorizar mesmo o que é importante na minha vida e ir atrás dos meus sonhos. E o dinheiro entra como? Para poder conseguir alguns sonhos, você precisa dessa parte financeira. Olá, se você tem um plano de saúde, mas na hora que precisa de atendimento, não há hospital conveniado. Será que a operadora de saúde tem obrigação de pagar o tratamento em rede não credenciada? Esse é um dos temas do Minuto do Consumidor, que é publicado às segundas, quartas e sextas-feiras. No antes e depois da lei, o assunto será guarda compartilhada. A igualdade de direitos para quem fica com a guarda dos filhos é algo recente. A lei está em vigor há apenas dois anos e você vai ficar por dentro das principais mudanças que já vêm ocorrendo. No Minuto do Consumidor, a gente vai falar sobre o envio de produtos, como o cartão de crédito e de débito, sem autorização expressa do consumidor. Afinal, será que o consumidor tem que arcar com algum custo nesses casos? Essa e outras dúvidas serão esclarecidas por um especialista. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também acessando o site stj.jus.br. No próximo bloco, o assunto vai ser isenção de impostos. Quem tem direito ao benefício e o entendimento do STJ ao julgar recursos sobre o tema? Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Olha, Imposto de Renda, IPI, IOF, ICMS, IPVA. Quem tem alguma deficiência ou doença grave tem direito à isenção de vários impostos. Para tirar dúvidas sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Rosvaldo Santos. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Olha, antes da gente responder as perguntas, vamos conhecer histórias de duas pessoas que tiveram acesso aos benefícios. Eu conversei com elas. Vamos ver. Qualidade de vida. Foi o que Ilderin ganhou desde que comprou este carro adaptado às necessidades dele. Por ter uma deficiência no braço direito, causada depois de um atropelamento, o militar reformado conseguiu isenção de impostos. O desconto vai até 23%. Até 23%. Porque IPI, IOF, ICMS, dependendo do valor do carro, o desconto aumenta. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente já tem carro de 38%, de 41%, entendeu? Que com o desconto vai lá para baixo, 36%. E aí com esse aqui, como já tem esse aqui, eu posso dar entrada com esse daqui e financiar o restante. Nem promoção, nem gentileza do lojista. A redução no valor do carro é direito. De acordo com a Lei 8.989, de 95, pessoas com deficiência ou com problemas de locomoção estão isentas de pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Outras legislações federais e estaduais também concedem benefícios para portadores de doenças graves, como AIDS, câncer, cegueira, esclerose múltipla, Parkinson, transtorno mental, contaminação por radiação, ranceníase, doença renal do fígado, do coração e paralisia. Essas pessoas também têm benefícios para quitar a casa própria, desde que esteja financiada pela Caixa Econômica Federal, tem prioridade em atendimentos judiciais, conseguir o tratamento médico custeado pelo governo ou plano de saúde e viajar dentro do Estado sem pagar passagem de ônibus, trem ou metrô. Na lista dos tributos sujeitos à isenção estão o Imposto de Renda, o Imposto sobre Operações Financeiras, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o IPVA. Nesse caso, é necessário não só ter a doença. Essa doença precisa ser atestada por um perito do INSS ou no caso da impossibilidade desse perito do INSS atestar a doença, é também permitida que o médico do ambiente privado, desde que credenciado ao SUS, também ateste a doença. E ele vai oferecer um laudo demonstrativo de que há o enquadramento do cidadão àquela deficiência prevista na legislação. Além desse laudo, em alguns casos é necessária a certidão de regularidade fiscal com outros tributos, por exemplo, a isenção do IPI, exige que você demonstre que não tem nenhum débito de contribuição previdenciária com o INSS. A lei ainda prevê que o paciente pode pedir a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do PIS-PASEP para usar o dinheiro no tratamento de doenças graves, crônicas e degenerativas. No caso do Imposto de Renda, a isenção é apenas para pessoas que recebem pensão ou são aposentadas. É o caso do José. Ao descobrir a esclerose lateral amiotrófica, a mulher dele foi atrás dos benefícios. Essas isenções não foram criadas à toa. O próprio governo reconhece que existe uma situação social, independente da classe social que a pessoa é, os gastos são muito grandes e eles são permanentes. Permanentes até quando? Enquanto a pessoa viver. Porque quanto mais tempo passa, mais recursos você vai demandando. E mesmo você tendo plano de saúde, mesmo você tendo assistência do SUS, você não consegue, essa conta não consegue fechar. O fato da Sandra fazer as coisas pelo marido, como por exemplo, dirigir para ele, não impede a concessão da isenção de IPI e IPVA. O entendimento é dos ministros do STJ, que concluíram também, em uma das 196 decisões sobre isenção de impostos, que o fim dos sintomas de uma doença grave não suspende o benefício à isenção da cobrança do imposto de renda incidente sobre a aposentadoria. Pois é, quando nós colocamos o tema na internet, muitas perguntas surgiram principalmente com relação a doenças. A da Esté de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é sobre diabetes. E nessa mesma linha chegaram as perguntas da Sarita, que tem uma doença pulmonar grave, a do Valmir e do Fábio, sobre hemodiálise, e do Valmor, que quer saber sobre artrose nos joelhos. Para saber quais doenças dão direito à isenção, só procurando a Receita Federal, é isso ou não? Em regra, a Receita Federal possui o rol taxativo, conforme a legislação, para conceder esse benefício para as pessoas que têm essas doenças crônicas, que impossibilitam alguma forma de atividade ou geram um reflexo na vida dessas pessoas. Além disso, algumas pessoas possuem doenças que não necessariamente estão catalogadas na sua legislação, e assim, evidentemente, tem que buscar o acesso ao judiciário, para que o judiciário reconheça que a legislação não tem competência suficiente para reconhecer todas as possibilidades. Que é o caso que o STJ está reconhecendo muitas vezes, de algumas doenças não catalogadas na legislação, gerarem os mesmos reflexos nas pessoas, e consequentemente, terem que gerar o mesmo benefício. Então, assim, doenças não necessariamente catalogadas e reconhecidas pela Receita, porque estão na legislação, são passíveis de serem reconhecidas pelo judiciário, como o STJ já está fazendo. Agora, nós temos aí isenções, legislações com relação à isenção de impostos a nível nacional e a nível estadual. Quer dizer, por exemplo, que se uma pessoa que tem uma deficiência e mora lá no Mato Grosso, ela pode ter uma isenção de um determinado tributo, e a que mora em São Paulo, por exemplo, não? É, dependendo da legislação, por exemplo, do caso do CMS, que é uma legislação estadual, depende da forma que o Estado redigiu essa legislação. Se existe um benefício para a pessoa que está em São Paulo, necessariamente só quem reside no Estado de São Paulo vai gozar desse benefício. Diferentemente do caso do Imposto de Renda, que é uma legislação federal, que independente do Estado onde a pessoa resida, ela vai se beneficiar desse benefício. É isso. Vamos ver a nossa primeira pergunta, enviada pelo WhatsApp do Rodrigo, lá de Fortaleza. Em regra, as pessoas que têm alguma debilidade, enfim, catalogada, no caso dos autistas, os impostos são principalmente o Imposto de Renda, porque a pessoa que tem alguma deficiência, enfim, ela não é um empresário, ela é geralmente um beneficiário de algum benefício do governo. Consequentemente, ela é ou aposentada, ou é reformada, tem algum benefício. E sobre isso, não incide o Imposto de Renda. Ela tem benefícios, possivelmente, sobre PI, dependendo da situação, mas no caso do ICMS, Piscofins, são outros tipos de tributos, não necessariamente ela tem isenção, porque ela não recolhe esses tributos. Ela é o contribuinte indireto do ICMS, ela é o contribuinte indireto do Piscofins, enfim, a carga tributária que mais incide sobre essas pessoas é o Imposto de Renda, e, consequentemente, por isso, a isenção é do Imposto de Renda. Ok, vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Joana Garcia, lá de Goiânia. Pessoas com deficiência que não dirigem têm direito às isenções? Se a pessoa tiver algum problema que impeça ela de conduzir o seu próprio veículo, ela tem o direito também da isenção do Imposto de Renda, normal, sobre a aposentologia da pensão que ela recebe, e assim como contra o IPI para a aquisição desse veículo, porque, necessariamente, não é o fato de elas conduzirem ou não o veículo que impeça ela de se beneficiar dessa concessão, dessa isenção. Só ela tem o dever de indicar quem serão os condutores, e, consequentemente, indicando os condutores, ela vai gozar do benefício, tem o prazo dispulado em lei para ela ficar com o bem, para ela se desfazer do bem, se ela quiser se desfazer, trocar de bem, como tinha na reportagem. E, enfim, existem algumas possibilidades da redução da isenção ser um pouco reduzida, mas isso não impede dela gozar da isenção. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Lá, quem mandou foi Paulo de Freitas, lá de Campinas, São Paulo. Isenção de Imposto de Renda por doença grave dispensa o contribuidor? o contribuinte de apresentar a Declaração de Imposto de Renda? Não, né? Não. A Declaração de Imposto de Renda, na verdade, se chama ajuste do Imposto de Renda, que é realizado no ano seguinte ao, efetivamente, recebimento da renda. A pessoa que tem um benefício, que tem uma pensão por causa de uma doença, por causa, enfim, de qualquer reflexo, ela não será tributada no Imposto de Renda sobre esse valor. Se, eventualmente, ela executa alguma atividade, ou essa doença não impede ela de executar alguma atividade, ela tem uma remuneração por essa atividade, ela será tributada no Imposto de Renda por essa atividade e não será tributada no Imposto de Renda sobre a pensão. Automaticamente, no ajuste anual, ela vai ter que fazer, prestar a declaração dela do ajuste anual do Imposto de Renda. Independente, se ela fosse só pensionista, e mesmo assim não seria tributada, caso a pensão ultrapasse o valor da isenção normal do Imposto de Renda, ela é obrigada a fazer a declaração do Imposto de Renda só para declarar. Ou seja, então, até o caso que nós mostramos na reportagem, declara o Imposto de Renda, mas não faz o pagamento. Isso mesmo, ela declara, só vai ter reconhecido os valores que não são tributáveis, por mais que passem do limite de isenção, mas vai estar declarado que não é tributável, consequentemente, ela não tem nada a recolher, mas tem que prestar a declaração. É isso, vamos ver a nossa próxima pergunta. Adriano Jaime, ele quer saber qual o prazo de validade do laudo médico para deferimento da isenção para compra de carro zero? Isso é uma questão um pouco relativa. A Receita Federal determina que seria de 90 dias, esse parecer profissional, um laudo médico, determinando, apontando que a pessoa tem alguma deficiência, enfim, tem alguma doença grave. Mas, dependendo do histórico também da pessoa, do prontuário médico, que já reconhece uma doença grave de anos atrás, enfim, o acompanhamento normal, periódico disso, existem entendimentos que podem ser relativizados para os de 90 dias, mas o normal é 90 dias, um atestado, não necessariamente, o STJ já tem reconhecido isso, que não necessariamente o atestado tem que vir um profissional vinculado ao INSS, ao SUS, pode ser um profissional privado, desde que ele seja especialista, consequentemente, naquela doença, enfim, e ateste que quase o período, enfim, como começou. Agora, falando da compra de carro zero, existe um prazo para a troca, para a compra e troca desse veículo com isenção de impostos? É determinado pela legislação que a pessoa que gosta dessa isenção, automaticamente teve uma redução de custo desse veículo, ela tem que ficar no mínimo dois anos com esse bem. Então, só a partir do prazo de dois anos, ela pode substituir também com a isenção, ela vende independente da isenção, se desfaz, e adquire um novo com nova isenção. Caso a pessoa não faça, proceda de uma forma diferente disso, eventualmente, venda o carro em prazo menor, ela poderá ser multada, uma multa de 150%, mais uma multa de mora de 75%, como se ela estivesse agindo de má fé. E, consequentemente, ela vai ser tributada, com toda essa carga tributária, e mais multa, juros e correção. Agora, voltando à questão das pessoas com doença grave, existe até um posicionamento da primeira sessão aqui do STJ, que o fim do sintoma de uma doença grave não suspende o benefício, por exemplo, do imposto de renda incidente sobre a aposentadoria. Nesse caso, uma vez concedido o benefício, ele permanece, ou tem que se comprovar que, mesmo melhorando, a pessoa ainda continua com aquela doença? Uma vez concedido o benefício para a pessoa, com a exenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, ela, em regra, é uma declaração, enfim, que só vai ser questionada caso comprovar do contrário. Se ela, eventualmente, foi curada da doença, por exemplo, no câncer. O câncer é uma doença que, por mais que tenha uma alta médica, existe um acompanhamento, pelo menos, de cada cinco anos, de cinco em cinco anos. Então, automaticamente, se a pessoa melhorou e, mesmo assim, já foi reconhecido, ela, eventualmente, pode ser questionada a respeito disso. Mas a declaração, já, em regra, reconhece a isenção para ela até o fim da vida. Entendi. Olha, eu fiquei falando aqui, durante a nossa entrevista, decisão da segunda turma, da primeira sessão do STJ, é porque o tribunal, ele disponibiliza, na ferramenta chamada Pesquisa Pronta, decisões dos ministros com relação a determinado assunto. Esse assunto, sobre isenção do imposto de renda, são 196 decisões disponíveis. Se você quer ter acesso, é só acessar a ferramenta Pesquisa Pronta, lá no site do STJ. Roosevelt, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. E, olha, em seguida, você vai saber por que os ministros mantiveram o poder familiar de um casal sobre os filhos, mesmo eles estando em um abril. Eu volto já, no próximo bloco. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os ministros da terceira turma mantiveram o poder familiar de um casal sobre os filhos, mas determinaram que os menores continuem no abrigo enquanto se tenta reconstruir o convívio familiar. O Código Civil determina, entre outros pontos, que os pais podem perder o poder familiar quando abandonam os filhos. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a perda e suspensão do poder familiar no artigo 24. Para este advogado, a destituição deve ser a última medida de proteção à criança, já que ela vai para um abrigo onde fica disponível para adoção e perde o contato com os pais biológicos. Primeiro se busca entender o caso concreto para ver quais são as falhas, quais são as dificuldades do núcleo familiar, dessa família, para tentar auxiliá-los e resolvê-los. Uma vez que o melhor interesse da criança, a princípio é permanecer com toda a sua família, com seus irmãos, com seus pais. No Mato Grosso do Sul, um casal perdeu o poder familiar sobre os filhos adolescentes. A Justiça Estadual ainda proibiu que os pais retirassem os filhos do abrigo durante os fins de semana porque viviam em condições precárias, além de comprovado o abandono. O pai, motorista, viajava constantemente enquanto a mãe era viciada em álcool e drogas. Através da Defensoria Pública, o casal recorreu ao STJ. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que, nesse caso, a chance dos filhos se beneficiarem de uma destituição familiar diminui ao longo dos anos. Ela ressaltou que as pequenas chances de adoção, seja pela idade ou pela regra que determina a adoção conjunta de um grupo de irmãos, torna ainda menos recomendável à destituição. Por isso, a ministra determinou novas tentativas para voltar o convívio familiar. Os filhos menores permanecerão no abrigo com a possibilidade de sair com os pais durante os fins de semana se o pai estiver no lar no período. Conceder desconto na mensalidade escolar para quem paga dentro do prazo não é prática abusiva. O Ministério Público de São Paulo moveu a ação contra uma instituição privada cujos contratos prevêem o desconto pontualidade aos alunos que pagam em dia. Para o Ministério Público trata-se de um desconto fictício, já que no valor da mensalidade estaria embutida uma multa moratória camuflada. O Tribunal de Justiça Paulista aceitou os argumentos. Com isso, a instituição de ensino recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros da terceira turma do STJ entenderam que o abono por pontualidade é um benefício ao consumidor e tem o objetivo de incentivar o pagamento em dia. Segundo os ministros, um dos motivos que interferem na definição do valor da anuidade é o nível de inadimplência e a proibição do desconto significaria dar tratamento igual a todos os alunos, prejudicando aqueles que pagam dentro do prazo, pois resultaria em novos cálculos de custos da instituição de ensino. Os ministros da sexta turma decidiram arquivar a ação penal movida contra dois advogados procuradores públicos que produziram parecer técnico favorável à contratação sem licitação de uma empresa de consultoria pelo município de Resende, no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado denunciou os dois pela conduta dolosa de não exigir licitação fora das hipóteses admitidas legalmente. Mas, para o relator ministro Rogério Schietti, o MP não caracterizou a conduta dolosa dos advogados e, por isso, a denúncia apresentada contra eles não deve prosseguir. A segunda turma manteve multa de um milhão de reais aplicada à operadora de telefonia Oi por descumprir a determinação judicial de instalar um posto de atendimento ao cliente em Paraty, no Rio de Janeiro. A operadora recorreu ao STJ para reduzir o valor da multa, mas o relator, ministro Herman Benjamin, ressaltou que o valor é razoável, já que a empresa resistiu em cumprir as determinações da Justiça Estadual. E o Superior Tribunal de Justiça vai selecionar 40 estudantes de direito de todo o país para participar da 13ª edição do programa Visitação Técnica Conhecendo o STJ, que será realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro do ano que vem. Os interessados poderão se inscrever do dia 7 a 11 de novembro por meio de um formulário eletrônico que será disponibilizado no site do STJ. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. E não esqueça, você pode enviar sugestão de temas ou perguntas para o assunto da semana pela página do STJ no Facebook ou por meio de uma mensagem no WhatsApp. Aí, você acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho